Na Vila Velha Na Vila Velha Na Vila Velha Ficou lembrando, tô rebolando Na Vila Velha Tão saudamente, tô sentando Se a paga acaba nos planos Mas, pra matar a saudade Eu fico na Vila Velha Não tem jeito Tão saudamente, tô sentando Se a paga acaba nos planos Mas, pra matar a saudade Eu fico lembrando, tô rebolando Na Vila Velha Bolando Tão saudamente, tô sentando Na Vila Velha Se a paga acaba nos planos Mas, pra matar a saudade Eu fico lembrando, tô rebolando Quando tu quiser me ver É só ligar Diz que é meu número que eu vou te encontrar Na Vila Velha Quando tu quiser me ver Liga pra mim Sabe meu número bem direitinho Quando tu quiser me ver É só ligar Na Vila Velha Diz que é meu número que eu vou te encontrar Quiser me ver Na Vila Velha Liga pra mim Sabe meu número bem direitinho Na Vila Velha 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 Fico lembrando, tô rebolando Na vila velha, tão solidamente tô sentando Se a puga não tava nos panos, mas pra matar a saudade Eu fico lembrando, tô rebolando, bolando Na vila velha, tão solidamente tô sentando Se a puga não tava nos panos, mas pra matar a saudade Eu fico lembrando, tô rebolando, bolando Na vila velha, tão solidamente tô sentando Se a puga não tava nos panos, mas pra matar a saudade Eu fico lembrando, tô rebolando Quando tu quiser me ver, é só ligar Diz que é meu número que eu vou te encontrar Na vila velha, tão solidamente tô sentando Se eu te encontrar, quiser me ver Vem cá pra mim, sabe meu número bem direitinho Na vila velha Na vila velha Na vila velha